Quando os sinais vier surgindo como a aurora Raiar nas nuvens um verdadeiro filho de Deus É como o sol quando sai do oriente Todos verão a linda face do Cordeiro Meu Salvador, em Ti confio fielmente E vou subindo pela escada desse ano Pela fé Tu me ensinas o caminho Pela fé vou seguro em Suas mãos Pela fé Tu me ensinas o caminho Pela fé vou seguro em Tuas mãos Entre as nações Jesus deixou o aviso Que não durmas o somo da maldição Vigiar e viver sempre preparado Que a minha vida é como a aurora do ladrão Meu Salvador, em Ti confio fielmente E vou subindo pela escada desse ano Pela fé Tu me ensinas o caminho Pela fé vou seguro em Suas mãos Pela fé Tu me ensinas o caminho 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 Pela fé Tu me ensinas o caminho